Agora Balneário Camboriú tem a Pizzaria Tomate Pelado. Forno a lenha, massa caseira feita na hora, sabores variados e atendimento personalizado. Pizzaria Tomate Pelado, em Balneário Camboriú, na rua 511, número 14, ao lado do Shopping Atlântico. Reservas pelo telefone 3056-6640. Tomate Pelado, a sua mais nova pizzaria em Balneário Camboriú. Uma delícia!